Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Games Clássicos E hoje vamos finalizar essa franquia aqui, clássica, no nosso canal, beleza? Sonic Wings, dessa vez vou jogar o terceiro jogo da franquia, aqui a versão do arcade, beleza? Vamos perder bastante ficha, que quarta-feira é dia de perder ficha, beleza? Lembrando que eu já trouxe a gameplay do Sonic Wings 1 e 2, tranquilo? E também fiz a gameplay do Sonic Wings 1, zerando com a nave secreta, beleza? Vou deixar o link dos vídeos aqui abaixo na descrição Quando terminar esse vídeo vai lá curtir, tranquilo? Dito isso, bora pro vídeo Vou colocar aqui umas fichas Sonic Wings 1 e 2 eu zerei com o Riem e eu vou continuar jogando com ele, tranquilo? O personagem que eu mais gosto Acho que é um dos mais conhecidos aqui dessa franquia também Bora lá Bora Vou pegar aqui um upgradezinho Mesma jogabilidade, dois botões Um botão de tiro, outro botão de bomba, tranquilo? Só que a bomba desse Sonic Wings 3 já mudou bastante E se você perceber, a nave também ela mudou bastante O que o Riem geralmente usa Caramba, morri O que o Riem geralmente usa é uma nave Um jato Nesse aqui, todos os aviões são uma espécie de bimotor Você vê que é uma navezinha bem pequenininha Matar esse aqui O cara perdeu uma vida ali de graça Matou com o tiro no máximo Vou pegar aqui esses bônus Esse primeiro boss é relativamente tranquilo Agora aqui Aproveitar que eu estou com o tiro forte E chapatinho ele aqui Beleza Bora filho Isso Acabou meu tiro forte Como os outros O tiro máximo Ele fica só por algum tempo Depois ele diminui Aqui Agora quebrar aquele miolinho ali Ficar ligado no tiro Para esquivar Ah Droga Deve passar pelo menos essa fase Sem perder Continui, né? Perder ficha Beleza Isso aqui a gente destrói Foi É pelo menos a primeira fase Sem perder ficha, né? Tá ótimo Beleza Bora lá Esse jogo tem um total de oito fases Beleza Sendo que duas fases são bônus Então Teoricamente são seis fases São bem curtas também Ó Bomba dele, ó Você pode usar e pode ir para cima dos inimigos Se você Além de causar dano Você fica invulnerável Tranquilo? Aqui Cara, usa bomba Não junta bomba não Beleza? Você tem a bomba para usar Então usa Aqui nesse navio eu gosto de usar Porque o cara Se não o cara apanha muito Beleza? Destrui muitos inimigos Foi ótimo Outra bomba aqui Vê se eu pego sem morrer Beleza Foi ótimo Não perdi Continue Mas aqui Geralmente eu perco Vou usar a bomba Vou para cima dos caras aqui Destrui o que dá para destruir Continua atirando aqui Esquiva Foca ali no meio Tira filho Isso Boa A segunda fase Ainda é como continue Show de bola Fase 3 Fazia no desert Pegando os pontinhos aqui E voa Beleza Essa é uma fase bônus Cara eu gosto de quando tem uma fase bônus Que é para você pegar P Que é o tiro Dessa vez veio diferente Eu nunca tinha jogado nessa fase não Pega Isso Fase bônus que eu jogava É ver um avião Você ficar atirando Ele fica jogando um monte de P Dessa vez eu Veio tudo diferente Interessante É o que deixa O fato replay Desse jogo muito bom Porque as vezes Ele muda A ordem dos chefes Eu acho bem interessante Por exemplo Essa fase aqui Eu também não tinha jogado Caramba Bora filho Caramba Cara é muito inimigo Tô esquecendo de usar as bombas No tiro foi chegando em você Usa a bomba Você fica invulnerável Aqui sim Isso Beleza Mais um boss Aqui ó Aqui em cima dele Agora acabou Minha bomba Ferrou Beleza Usar a bomba Desse modelo aqui ó Fechou aí Vou simbora Só matar esse carinha Ele vai fugir de novo Ó Matar dele Simbora Galera aí Se você não é inscrito Se inscreva aí Beleza Pra ajudar nosso canal a crescer Deixa o like Também é muito importante Pro YouTube Ajudar a divulgar o vídeo Ah Que droga Bora filho Morre Vou matar você agora Tchau O cara é muito tiro Vou usar a bomba de novo Vou usar a bomba de novo aqui Nem saber Beleza Eu acho o Heen Esse personagem que eu escolhi Ele é um dos mais apelões Todo jogo a bomba dele é muito boa Esse chefe é bem chato Bora Vamos usar a bomba pra não morrer Isso Cara Deu uma esquivada Louca aqui Beleza Sai Sai Tô vivo Ah É Tem hora que não dá não Isso Filho Beleza Agora esse bicho vai ficar soltando umas pontas Ó Tô de esquivar Me apavorei aqui Usei a bomba A gente tá bom Ótimo Mais um pro saco Uff Bora lá Fase 6 Ó Fase bônus Beleza Vai matando os carinha aqui Essa é É apenas uma fase bônus aqui Ó Matando os carinha De boa Esses bumerangues que ficam ao redor de mim Tão ajudando bastante aqui ó Pegando vai fazendo ponto aqui Beleza Fiquei na última fase Morre filho Morre Beleza Usa bomba filhinho Matar esses carinha aqui ó É Agora ferrou Ah Ferrou Ah que droga Agora pega o P e já mata os caras aqui ó Beleza Mais alguém Vem ao próximo Ferrão demais velho Uma lula gigante Isso Ainda hesitei pra usar a bomba aqui Vou pra esquivar Vou pra esquivar de novo Vou pra esquivar Vou pra esquivar de novo Ah Agora não deu Morre cara Isso A última fase agora Foi essa né Uff Show Pra última fase agora Uma fase é bem chata Uma fase é bem chata Beleza Isso Quem lembra desse macaquinho aí Morre filho Morre 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 Não eu né velho Vou ter que usar a bomba aqui Uff Vou ter que usar a bomba também Que matar esses caras é bem chato Aqui dá pra me esquivar Esquivando aqui Beleza Último chefe hein É Fui olhar pra vocês Acabei levando o tiro aqui Bora lá Cara Vou ter que chamar apoio aqui hein Isso Opa Surgiu outra nava ali ó Ninguém viu Ninguém viu Surgiu outra nava ali Surgiu outra nave Meio que sem querer Bora lá Bora lá Beleza Aí Zeradinho Isso aí galera Mais um jogo zerado Finalzinho teve esse pequeno Essa pequena ajuda aí A minha companheira aí Tranquilo Mas ninguém viu O que vale é que o jogo tá zerado E é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o joinha Beleza Vai compartilhando com algum amigo Se você não é inscrito Se inscreva E a gente se vê no próximo vídeo Beleza Valeu Falou Tamo junto